Música Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. Como é bom estar na sua companhia. Hoje o nosso programa vamos entrevistar uma pessoa que através da sua curiosidade e força de vontade em aprender, começou a desenvolver o gosto por tudo o que estava relacionado com a produção de chocolate artesanal. Mas antes de conhecermos o nosso convidado, hoje vamos aqui falar com a Alice. Muito bom dia. Bom dia. Bem-vinda. Obrigada. Sempre com um sorriso bonito para nos dar. Se a Alice está aqui, quer dizer que hoje temos flores. As flores artificiais, hoje? Artificiais, mas temos flores. Verdade. Florista angelical, não é? Exato. E o que é que nos traz hoje? Então hoje trazemos uma velinha simples para curar. Sim. E damos alguns exemplos de reciclagem e aproveitamento de materiais que temos em casa. Sim. Portanto, neste caso, tenho aqui este exemplo já feito. Olha que bonito. Aqui este restinho de tecido em que vou aplicar na vela e depois vou fazer a aplicação de flores e outros adornos para fazer a decoração da vela. Sim. Temos ali uma já pronta, lindíssima. Aqui um aproveitamento de uma cruz que se tinha partido de um fio e então dá para fazer uma decoração de uma vela. Olha que giro de um colar. É verdade. E aproveitou e fez um miminho giro para oferecer aqui neste caso. Ah, esse está muito giro. É aqui para uma bebé recém-nascida, com uma pantefinha, um anjinho, que acho que fica giro. Fica muito mimoso. Para oferecer com uns pequenos detalhes. Sim. Fica uma pecinha mimosa. Mimosa. Este é então o modelo que eu trouxe para fazer. Este é o que vamos fazer hoje. Exato. Com uma outra cor. Sim, para ficar diferente. Não é? Mas com as mesmas flores que fazem um efeito muito bonito. Muito bonito mesmo. Exato. Muito bonito. Então precisamos de cola quente. Cola quente, que é indispensável. Sim. Um alicate. Um alicate, uma tesoura. Uma tesoura. Então estes fiozinhos brilhantes para fazer a aplicação à volta, para fazer os contornos. Sim. E este tecido que fica sempre bonito também para fazer um lancinho. Este tipo, este já não era assim, que dá para fazer um efeitozinho especial. E pronto. E é só. E temos estas pérolas juntos. Estas pérolas. Um anjinho que eu gosto muito. Eu e os anjos. Gosta. Adoro. Adoro. São anjos mesmo. E fica muito singelo. Não é à toa que a minha loja seja mais gelical. É mesmo. É mesmo. Olha, aí está. Quem quiser conhecer mais sobre a sua loja, pode vir cá, não é? Exato. Mas tem página no Facebook, certo? Sim. Qual é a página? Portanto, Florista Angelical. E, portanto, tenho o meu e-mail, tenho a minha página e o Facebook. Pronto. E pode pôr. Basta pôr o Florista Angelical, já aparece. Angelical, Fátima e lá estamos. É verdade. Alice, bom trabalho. Obrigada. E já voltamos a falar. Até já. Até já. Obrigada. E pronto. E agora vá juntando aí os materiais em sua casa para fazer este presente para oferecer a alguém. Hoje teremos aqui o Paulo Santos, um chocolateiro de leiria. A paixão começou por ser uma aprendizagem autodidata, que foi sendo aperfeiçoada com o tempo, com muito trabalho e frequência de workshops e formações. Ao início, muitos chocolates não ficavam perfeitos, lisos ou no ponto, mas com o tempo o nosso convidado fundou com a sua esposa a loja Bombons do Lix, chocolates artesanais. Após esta conquista, chegaram alguns prémios, que já vamos falar. Muito bom dia, Paulo. Olá, bom dia. Estou um bocadinho adiantada hoje. Paulo, antes de começarmos a falar dos chocolates, quem é o Paulo Santos? O Paulo Santos tem outra profissão. Sim. E qual é? Eu sou enfermeiro. Ah, eu também. Olha que giro. Mas sempre gostei de fazer muitas outras coisas além da enfermagem. Sim. E como a maioria da população também gosta de chocolate, eu sou um deles. Sim. E realmente, ao longo do tempo, foi surgindo a curiosidade, principalmente nos bombons, como é que eles conseguiam meter lá o recheio dentro e, efetivamente, não se encontrava o orifício por onde introduziram o mesmo. Pronto. E então fiz algumas pesquisas online, não é? É fácil encontrar informação na internet hoje em dia. Foi por aí que comecei. E já era casada. Ah, sim, sim, sim. É uma pessoa curiosa e que gosta de pesquisar e de ver coisas novas. Sim, sim. E continua na sua profissão? Continua na minha profissão. Este do chocolate é, no fundo, um part-time. Claro que tenho ajuda incondicional da minha esposa, senão era incompatível. Não conseguia, porque isto tem muito trabalho por trás. Não é só vermos tudo o que vai em termos de hoje em dia, do que é a informação nutricional, da constituição de um produto em si, até chegar ao produto final, tem muito trabalho por trás. É verdade. E só a pesquisa demora imenso tempo. Exato. Não é? E a aprendizagem. Então, este seu interesse por chocolate, como é que nasceu esse interesse mesmo assim? a origem. Na família tem alguém? Não, não. Foi mesmo pelo gosto pessoal do chocolate. E depois, então, a curiosidade de perceber como é que era transformado o cacau, não é? Que é um fruto, transformar nestas iguarias. E foi, a sua pesquisa começou pela internet? Começou por aí. E depois... Foi o meio mais fácil, o mais rápido. Claro. E depois começou a ir a workshops? E a partir daí comecei a... Pronto. Houve um período em que, não? Foi só pela informação que havia na internet. Mas é óbvio, como toda a informação, é preciso sabê-la escolher. Eu, na altura, não sabia escolher. Então, o que fui testando para fazer não correu bem, como disse no início. Não correu bem, porque isto é preciso ter muito mais conhecimento do que aquilo que se imagina à partida. Pronto. Depois, então, fui vendo onde é que eu poderia adquirir formação mais rigorosa, científica, não é? Porque isto tem alguma ciência por trás, que isto são alimentos, são produtos químicos. E que, então, fui selecionando, fui começando a fazer formação cá em Portugal e no estrangeiro. Ah, e no estrangeiro? Sim. E nessas formações tinha a parte prática, de colocar a mão... Normalmente as formações, neste âmbito, têm sempre a componente teórica e a componente prática, porque são indissociáveis e é mesmo preciso praticar para conseguir fazer, porque senão, se for só de teoria, se o que for fazer não corre o erro mesmo. Não corre, porque à medida que se vai se fazendo, vai se aperfeiçoando, certo? Claro, sempre. Sempre. É sempre um aperfeiçoamento constante. Como é que concilia as duas coisas? Porque quem tem enfermagem, não sei se é por turnos que faz, se tem horário físico, é preciso uma ginástica? É preciso alguma ginástica, pronto. Felizmente, isto é um produto que pode ser confeccionado a qualquer hora, que nessa parte ele não se queixa. Só temos um problema, será, com as temperaturas, não é? Sim, sim, claro. De outra forma, pronto, o meu trabalho principal é sempre assegurado, pois o meu tempo livre todo é dedicado ao chocolate. Alguma vez lhe passou pela cabeça que ia conseguir fazer, porque é o Paulo que confecciona o chocolate? Sim, minha esposa também. Também, sim. Ela também sabe. Ela também aprendeu. Sim, temos formação mais ou menos ao mesmo nível, por isso a questão é que eu, por questões se calhar, nem decidimos isso assim tão logisticamente, eu continuei a produzir e ela está um pouco mais ligada à parte logística. Sim, sim, sim. Porque depois há coisas que são preciso fazer, por exemplo, em horários de expediente, que eu estou ocupado e não conseguiria dar a resposta e assim ela trata dessa parte. E diga-me uma coisa, ela também já tinha esse desejo de conhecer mais, como é que passou para ela esse gosto? Não, acho que foi crescendo. Já gostávamos de chocolate os dois, não é? Depois a minha curiosidade, eu fui testando em casa e as coisas, pronto, correu bem o sabor, não é? Chocolate. Sim. Embora o nível de chocolate quando comecei a trabalhar no início as coisas não corriam bem, porque realmente não conhecia o que é que era as diferenças entre os vários chocolates e o que se chama chocolate e não é bem chocolate, que é os sucedâneos. Pronto, e fomos melhorando e o gosto foi crescendo e também isto é um bichinho que fica ali dentro de nós e... E também foi correndo bem, epá, isto está resultado, então vamos avançar. Sim, depois eu fazia, levava para os colegas, eles comiam, gostavam e tal, foi assim, foi crescendo aos poucos. E a sua esposa, esta é a profissão dela? Não, não. Ah, sim, ela está agora 100% com isto. Está totalmente dedicada, não é? Sim, e a família. E a família, então? Temos família. Os filhos? As filhas, são três filhas. E elas também se dedicam? Dão alguma ajuda, mas eu prefiro que elas tenham a pátela. Claro, com certeza. Mas em períodos de maior trabalho, às vezes temos que recorrer à ajuda delas, sim. E com certeza fazem-se com prazer, porque acaba que... Sim, porque elas também gostam de chocolate. É, quem não? Bem, há pessoas que não gostam, mas eu não conheço ninguém, mas eu gosto imenso. Quando fazemos pesquisa sobre os vossos bombons, vocês referem que são feitos com muito amor e nota-se. Falem-nos dos ingredientes que selecionam. É assim, nós, como eu disse, isto tem sido uma evolução. Nós já passámos por várias fases até chegar ao nível que temos atualmente. Os ingredientes, hoje em dia, já são muito mais selecionados. Porquê? Porque nós, em 2018, tivemos uma certificação de unidade produtiva artesanal e isso implica que, relativamente aos produtos alimentares, tenha muitas condicionantes em termos das matérias-primas que se utiliza. Têm que ser todas naturais. Ou seja, vocês veem aqui, mesmo a cor é tudo de origem 100% natural. Isso dá mais trabalho também. Dá mais trabalho, é tudo muito mais caro. É mais difícil encontrar os ingredientes com essas características, porque muitas vezes a conservação de alguns ingredientes que nós utilizamos são conservados através de substâncias químicas que nós não vamos poder utilizar. Limitamos-nos assim um bocadinho. Sim. Mas o produto final é fantástico. Depois, tentamos sempre que os ingredientes que utilizamos consigamos comprar em Portugal. Sim. Pronto. Isso é... É assim. O produto pode ser... Muitas vezes não há cá e é exportado. Mas nós compramos às empresas portuguesas. Pronto. Eu acho que devemos nos ajudar todos uns aos outros. Está certo. Há quanto tempo é que vocês existem enquanto empresa? Como empresa, oficialmente, desde 2015, foi quando registámos a nossa marca. Sim. Embora isto já estava antes, mas depois, quando se começa pequeno... O nosso pensamento não era chegar a este nível inicialmente. Pronto. E depois começámos algumas coisas. Mas pronto. O registro de marca só começou no ano seguinte, em 2015. Foi quando abriram a loja. Abrimos fábrica e loja. Ah, fábrica e loja. Porque a loja é uma loja da fábrica. Sim. Ou seja, é o nosso ponto de encontro com o cliente, juntamente com o local de fábrico. Sim. Porquê bombons do Lis? Lis. O Rio Lis. O Liria. Ok. Fazem justo também à cidade onde vivem? Foi. Eu acho que era o que fazia sentido. Sim, sim, sim. Por acaso, na altura, até pensávamos. Podíamos encontrar imensos nomes ligados ao cacau. Mas porquê não ter uma identidade do local onde nós estamos e da cidade em que estamos? Pronto. Às vezes tem-nos acontecido algumas confusões com o Lis e as pessoas. Ah, Lis, isto deve ser de Lisboa. Não. Lisboa não é Lis. Não, é Rio Lis. É Rio Lis. Liria. Vou pedir-lhe algo que suscitou uma certa curiosidade à equipa de pesquisa. Qual a razão para os vossos produtos serem tratados como joias? Os bombons devem ser vistos como joias? Eu acho que sim. Sim, e que são para ser comidos com o gosto que se está a comer algo superior. Sim. Mas é óbvio que para isso temos que utilizar ingredientes de nível superior. Sim. O nosso chocolate nós utilizamos, é utilizar chocolate belga. Sim. Não todo. Depois temos alguns chocolates, são chocolates de origem, ou seja, todo o cacau para produzir esse chocolate é tudo selecionado, o que dá um nível superior ao produto. Sim. E é óbvio, nós olhamos para um bombom destes. Às vezes até nos dá receio de trincar, não é? Mas eu acho que aí é que está o desafio. É mesmo trincar e saborear. E degustar. Com calma. Com que ingredientes é que são feitos os vossos bombons? Formas, sabores, farinhas? Nós utilizamos vários ingredientes. A nossa gama de bombons até varia sazonalmente e há alguns que são, tanto há que temos ao longo do ano, mas também entre verão e inverno às vezes mudamos sabores, há alguns que deixamos de ter durante um ano ou dois e depois voltamos, até para o cliente ter a possibilidade de ir degustando outras combinações. Outro significado, aquela saudade também. Por se assinarmos o que é que o cliente gosta mais. Sim, sim. Nós temos aqui uma gama de alguns dos que fazemos, que temos neste momento, que agora estamos a encerrar para o verão. Nós praticamente no verão não fazemos, fazemos muito pouco, a não ser por encomenda. Por causa da temperatura? Por causa da temperatura. Sim, sim, sim. Nós tentamos ser o mais rigorosos possíveis em relação a isto e depois no... Também as pessoas no verão comem um pouco menos de chocolate. É verdade. Nós temos aqui uma gama variada de bombons. Se quiserem eu posso dizer o que é que ele tem, uma vez que estava a falar dos ingredientes. Sim, sim, força, força, força. Este que está aqui no cantinho, que é preto, assim como as coisinhas brancas, isto é chocolate negro, 60% com amendoim, amendoim caramelizado. Depois o outro que tem ali, assim, aquela espiral branca, é um bombom com praline de avelã. Sim. Depois, este que está aqui, assim, tem um formato, assim, um bocado estranho, entre trufa ou bombom, pode ficar na dúvida. É um bombom de alfazema. De alfazema? De alfazema. Ai, que interessante. O recheio é feito com infusão de alfazema. É um bombom com sabor diferente daquilo que nós estamos habituados. E quais são as reações das pessoas quando provam? A maior parte das pessoas têm receio em provar. Porque é alfazema. Porque é um sabor que, normalmente, nós não encontramos, não comemos, e pensamos, é flor, chocolate, não combina. Não combina. Mas o que acontece é que, quando provam, normalmente ficam agradavelmente surpreendidos. Olha, que giro. Claro que isto, para chegar a este ponto, levou algum tempo a nós conseguirmos aferir ali o sabor. Sim. Porque isto, não há receitas. E teve erro também, muitas vezes. Também, porque assim, nós tentamos não copiar receitas de ninguém. São vossas? São as nossas receitas. Por isso, a quantidade, os ingredientes e tudo, não são iguais a de mais ninguém. Sim. Tentamos que isso seja. Vocês foram criando as vossas próprias receitas? Fomos criando as nossas receitas, sim. Nós temos imensas receitas. Podíamos chegar, copiar e fazer. Era facílimo. Mas não dava tanto gosto? Não, não dá gosto. Era replicar só. Claro, com certeza. O branco é um branco com um recheio de caramelo. Com um recheio de caramelo. O caramelo é feito por nós também. Sim, sim. Pronto. Este que tem uns efeitos aqui, arabescos, por cima, é o nosso bombom com caramelo salgado. Ah. Depois, aquele que parece quase ali um mármore, é um bombom com doce de leite. O doce de leite também é um doce que nós temos na nossa doçaria portuguesa e que nós conseguimos reinventar para o bombom. Depois, temos uma ali que tem, assim, umas manchinhas amarelas. É um bombom com manteiga de amendoim, que somos nós que fazemos a manteiga. Sim. Compramos o amendoim. Nós é que tratamos até o produto final, por isso é 100% natural. Meu Deus. Não há diferença. Digo que a maior parte dos recheios são, se não todos, quase todos, são feitos pela minha esposa. Por isso, esta parte aqui é realmente uma cumplicidade. Depois, tem este efeito que representa o cacau. Sim. É o nosso bombom de café. Ah, é curioso. Pronto, tem ali várias tonalidades que o café também tem ao longo da sua maturação, desde o verde ao vermelho, passa por aqueles tons. Tudo tem o significado. Sim. Tudo tem o significado. Nós tentamos que as cores tenham alguma relação com o recheio. Não é fácil. Não. Por isso também não temos muita diversidade de cores. Sim. E por causa de encontrar corantes naturais com essas cores. Claro, pode ser tudo produtos naturais. Este todo verde é um bombom com recheio de menta. Quase toda a gente gosta de menta. E depois, como falou das farinhas, aquele bombom que tem aquela mancha verde e amarelo. Amarelo. É o nosso bombom de bolota. 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 É feito com farinha de bolota. Teve aqui uma senhora num programa que eu nem imaginava que existia. Ela trouxe-nos a farinha de bolota. E ela até me deu um bocadinho para eu fazer em casa o pão. Vou fazer. Mas farinha de bolota. Não há. Que interessante. Não encontramos ninguém que ainda tivesse feito um bombom com o recheio deste tipo. E quando vocês falam às pessoas desse bombom, qual é a reação? A reação ainda é pior do que o do alfazema. Não, bolotas. Bolotas, não. Isso não é para as pessoas comerem. Mas se nós virmos historicamente, a nossa população, durante muitos anos, consumia o pão e outros ingredientes. Sim. E a bolota era como se fosse o ouro daquela altura. Só que depois, ao longo dos anos, foi mudando e passou a utilizar outros cereais para a produção. Olha que sim. Pronto, este é alguma variedade que temos no momento. Sim. Vocês fazem chocolates e embalagens personalizadas também? Fazemos. Neste momento, o que trouxe foi algumas das embalagens de estandarte que temos. Mas, como nós não temos uma linha industrial, nós conseguimos, se o cliente quiser uma determinada, imaginemos que, por exemplo, para esta rosa que aqui está, se a pessoa, por exemplo, quiser na parte exterior uma embalagem com uma dedicatória, ou seja, por exemplo, nas empresas às vezes que querem oferecer aos clientes, aos empregados, nós conseguimos personalizar isso à vontade do cliente, sim. Que giro. E aí, Alice? Epá, está bem adiantada. Já está. Devia ter trazido duas velas para fazer. Olha que giro. Então explique-nos lá o que é que foi fazendo. Portanto, primeiro apliquei o tecido. Sim, olha que lindo. Depois apliquei os brilhantes e as flores. Tudo com cola quente. Tudo com cola quente, porque se é que é tão rápido. É ligeira. É, é verdade. Fez isso em três tempos. E pôs o anjinho aí atrás? O anjinho atrás. Alice, as pessoas, fez este modelo, mas as pessoas podem usar imensas coisas ao fazer uma vela, como, por exemplo... Pode-se fazer para aniversários, por exemplo, 25 anos de casados, 50... Batizados. Para os batizados, para os aniversários. Há imensas coisas. Dia da mãe. Exato. Dia do pai. Há imensas coisas que se pode fazer com as velinhas, até utilizando uma foto. Até, por exemplo, velas que as pessoas têm lá em casa que já não usam, podem reutilizá-las. Exatamente, porque com tecido a vela fica linda e disfarça alguma imperfeição, às vezes caem ao chão, machucam-se um pouco e assim disfarça e parece-me uma vela nova. Esta, neste caso, é nova, mas podia não ser. Exato, podia não ser. Então as pessoas podem... Podem aproveitar tudo. Mesmo que a vela seja quadrada ou de outra forma, podem fazer. Mesmo com fotos. Com fotos. Fica lindíssima, foto à família. Ai, que giro. Por exemplo, o aniversário, quando é aos 25 anos, fica lindíssimo. Os filhos oferecerem com a família. Os filhos oferecerem aos pais. Olha, que giro. Fica lindíssimo. E com certeza tem outro valor, porque é feito por nós. Então não é. Tem outro significado. É muito especial. Quando é feito pela pessoa, é com amor e então é extraordinário. Com certeza já deu, mas assim um presente a alguém feito por si, que essa pessoa tenha ficado... Deu aos meus pais, quando fizeram 50 anos. E qual foi a reação deles? Ficaram maravilhados. Adoraram. Para eles, aquele momento foi, pelo menos... Foi marcante. Foi marcante e foi o momento mais bonito que eles tiveram. Foi quando fizeram 50 anos. Foi muito bonito. 50 anos de casado. Isso é um grande testemunho de vida. É verdade. Alice, já continuamos a nossa conversa e vamos para um brevíssimo intervalo. Vá tomar um cafezinho e já voltamos para falar de chocolate. Até já. Estamos na segunda parte do nosso programa, Manhã Viva. Hoje temos aqui o Paulo Santos, que nos veio dar a conhecer o seu trabalho. Tem uma empresa familiar, ele e a esposa, Bombons do Lis, que é uma empresa que faz os seus bombons artesanais. Estávamos aqui a falar, antes de começar o programa, sim, porque eu sempre converso aqui um bocadinho com os nossos convidados, antes do programa e quando acontece o intervalo, faz tudo manual. Sim. Estava-me aqui a dizer que normalmente existem máquinas... Em termos, as chocolatarias, normalmente têm máquinas para fazer uma parte importante para se poder manipular o chocolate, que se chama temperar o chocolate. Sim. É para ele adquirir as características que depois, no final, tenhamos este resultado, que ele seja, fica assim, brilhante. Sim. Quando tricamos, fica estaladíssimo. E isso requer ali que o chocolate seja submetido a algumas alterações de temperatura, que há máquinas que o fazem e isso é muito rápido. Muito rápido. É ligar o botão e está a sair o chocolate temperado. Nós não. Nós fazemos da forma tradicional, em que o chocolate é temperado manualmente. Há duas ou três técnicas de o fazer, mas normalmente é arrefecê-lo em cima de uma pedra mármore, até às temperaturas indicadas para cada um, porque o branco ou o leite ou o negro têm temperaturas... Tem a sua temperatura. Tem temperaturas diferentes de trabalho, sim. Vai fugir. Sim, e se falharmos um grau, corre tudo mal. Só um grau? Só um grau, é o suficiente. Meu Deus, já aconteceu perder... Já aconteceu, já. E há bem pouco tempo. Por isso... É uma pessoa persistente, então? Não, nós às vezes pensamos que, ok, com a prática, se facilitamos um bocadinho, corre mal. Não podemos facilitar. Pois, não dá para facilitar aqui com o chocolate. É uma matéria muito exigente e tem que ser tratada como realmente... com uma característica importante que ela tem. Sim. Para conseguirmos um resultado final que queremos. Claro, com certeza. Que é este. Paulo, quando começa a produzir um bombom novo, qual é o sentimento quando chega ao resultado final? Quando corre bem? Sim, quando corre bem. Normalmente não corre bem à primeira. Porquê? Porque quando pensamos num recheio para um bombom novo, e como eu disse, nós não copiamos receitas, por isso vamos ter que criar tudo raiz. E aquilo tem que conjugar várias coisas. Os ingredientes todos do recheio, as proporções entre si e depois qual é o melhor chocolate para fazer a cobertura exterior, porque depois quando comemos, nós não estamos a saborear o recheio separado da parte exterior do bombom, que é um chocolate. E isso faz diferença se o exterior é um chocolate leite, ou se é um chocolate negro, ou é branco, ou mesmo no negro, que porcentagem de cacau é que esse negro vai ter, porque vai ter sabor diferente no final, e isso tudo é pensado. Mas muitas vezes nós pensamos, e quando vamos a provar, temos que ajustar. E às vezes tem que tentar 5, 6, 7, 10 vezes, dar a provar a várias pessoas a ver, porque nós já estamos habituados e temos um perfil de gosto, e as outras pessoas não, e nós temos que adequar também ao cliente. Ao gosto das pessoas, não é? Eu só tinha ali chocolate negro. Que é o seu favorito. Claro. E os seus colegas de profissão? Alguns conhecem o meu trabalho, sim. E qual é a reação deles? Quem não sabe o que eu faço, fica realmente intrigado, surpreendido. Quem faz? Quem conhece, já alguns compram, não é? Sim, sim. E gostam, claro. E gostam. É diferente. Fala-nos dos diferentes produtos. Tem trufas, chupa-chupas, tem... Tem aqui alguma da gama que nós temos. Pronto, aqui em cima, neste vasinho, nós temos aqui alguns dos chupas que nós fazemos. Fazemos. Sim. Temos alguns que podemos personalizar com alguma mensagem. Nós temos algumas mensagens de estándar que temos ao longo do ano. Sim. Mas para alguns pedidos especiais, nós podemos escrever ali a mensagem que quisermos. Porque como sou eu que faço, eu escrevo o texto que a pessoa quiser. Pronto. Depois temos ali uns lábios e nós, pode ser, pode ser, pode ser a qualquer pessoa. Claro, com certeza. Depois temos ali um pequenino com um grande sorriso, que são os nossos smiles. Já temos há imensos anos esse chupa. Agora, estamos numa fase em que já estamos a pensar as coisas que irão sair para o ano e já vão sair novidades relativamente aos chupas. Porque uma das coisas que nós tentamos é que reduzir a quantidade de produtos que tenham tanto teor de açúcar. Sim. E os chupas mais pequenos normalmente cativam mais as crianças. Claro. E nós estamos a tentar que os nossos chupas passem a ter uma grande porcentagem de cacau. E para isso estamos a criar uma nova gama direcionada para o chocolate negro para as crianças. Sim. Porque vai ter muito menos açúcar e pelo teste que nós vamos fazendo, se as crianças forem habituadas a saborear o chocolate negro, para já não lhes vai fazer tão mal como um chocolate de leite e menos açúcar. Mas eles gostam. A partir de nós pensamos, ah, chocolate negro, as crianças não gostam, gostam, gostam. Gostam. Tem é que ser bom o chocolate negro. Sim. É que eles são exigentes. E que um chocolate negro, o chocolate negro varia a qualidade que nós utilizamos. Também tem uns aromas que são diferentes do que um chocolate de gama mais baixo. Claro, com certeza. Diga, diga, diga. Força, força. Pronto. Tabletas. Estas duas que aqui estão são feitas com chocolate, é um chocolate de origem, de 80%. Um deles é puro e o outro nós associamos framboesa, que são chocolates que são apropriados, por exemplo, para quem seja vegan, porque não têm nada. Fazem também para pessoas que... Fazemos porque os produtos também o têm. Ou seja, teoricamente, o chocolate negro é todo apropriado para a alimentação vegana, porque não têm derivado nenhum de origem animal. E nós mantemos isso. E este é o caso, porque o que adicionámos é framboesa liofilizada, que continua a ser... Framboesa. Na mesma linha, é framboesa. Depois, aquelas tabletas que estão aí, sim. Essas são as que nós já temos desde o início, em que temos alguns sabores associados à mesma. Essa tem amêndoa, que é claro, chocolate, leite e amêndoa é... Sim. É obrigatório. Toda a gente gosta. Depois, temos chocolate negro com pimenta rosa. A pimenta rosa é uma especiaria, mas com um teor de... mais baixo, em termos de picante. Normalmente, até se pode utilizar com saladas, porque funciona muito bem com o chocolate. Depois, temos com o amendoim, tal e qual como temos este bombom, mas ali é em chocolate de leite. Essa que está por baixo dessa laranja é o da amendoim. Essa que tem na mão agora é chocolate negro com laranja. Com laranja. Funciona também muito bem. Funciona muito bem. Toda a gente gosta. Esse é um sabor que as pessoas às vezes também... Alfazema. Como temos o bombom, também temos uma tablete com alfazema. Enquanto este é praticamente todo em chocolate negro, este é com chocolate de leite. Sim. Pronto, mas funciona de forma diferente. Esta forma de bombom, se fosse em chocolate de leite, não tinha a mesma aceitação que tem. Ai, que interessante. Funciona diferente. É engraçado. E temos o de gengibre, que também deve ficar maravilhoso. Tem aquele sabor picante. Quem gostar de sabores um pouco mais intensos, estas junções são maravilhosas. Sim. Temos também ali os batons. Ah, os batons. Sim. Já estamos lá. É assim. É tipo um ex-libris também que nós temos. Estes batons são confeccionados. São de chocolate. Permitem pintar os lábios. Sim. Não têm a durabilidade de um batom industrial. Um batom, claro. E que permite pintar e permite... Degustar. Degustar o chocolate. Trouxe estas três variedades. Nós temos mais uma, que é castanho, que é em chocolate de leite. Por isso o que está em cor de rosa e vermelho é chocolate branco. Ai, que jeito. Se de comermos é chocolate branco, porque ele é chocolate branco, está aí acorado nessas cores. E estes corantes são todos naturais. 100% naturais. Só para reforçar. Levámos-nos muito tempo a conseguir um fornecedor que nos garantisse que era 100% natural, que alguns dizem que são e que quando eu vou ver a ficha técnica não é compatível com a exigência que nós temos. Pronto. Depois aquele branco, que não é para comer, está bem? Aquele branco é para hidratar os lábios. É um batom feito com a manteiga de cacau, que é a gordura natural do cacau. Pronto. Não tem sabor, praticamente. É uma gordura com um baixo sabor. Mas é um excelente hidratante. Oi, que maravilha. Tanto que antigamente, antes dos batons de tratamento para os lábios industriais, utilizava-se a manteiga de cacau, que vinha uns quadradinhos de manteiga de cacau. No fundo, vocês também vão resgatando aquilo que se fazia lá atrás. Este foi esse o pensamento. Nós tínhamos a manteiga de cacau, porque utilizamos também para confeccionar alguns dos recheios, que é preciso acertar ali algumas coisas. E depois... Sabe, no Brasil... No Brasil há muito. Chama-se mesmo a este batom manteiga de cacau. Eu até chegar lá, na altura, eu ficava assim, manteiga de cacau? Mas o que é que é manteiga de cacau? Eu perguntava. Depois é que eu vinha a descobrir que era o batom que nós chamamos aqui de ciego. Mas ainda há batons de manteiga de cacau. E lá eles chamam mesmo. Ah, tens aí manteiga de cacau para pôr nos lábios. Claro, como um grande produtor de cacau, também tem muita manteiga de cacau. Exatamente, e aí está. Eles extraem a gordura do cacau, porque dá para variadíssimas coisas para utilizar na cozinha. É uma excelente gordura. E temos ali aquele também, Goste e até ao Infinito. Assim, nós, como é artesanal, nós conseguimos personalizar... Isso é muito giro. Várias peças em chocolate. Trouxemos algumas. E a CD, que eu acho que está muito giro. Assim como também temos uma linha de CDs com vários textos. Temos alguns que temos sempre ao longo do ano. Mas se alguém quiser fazer um pedido especial, nós... Quais são as reações das pessoas quando fazem um pedido? Dizem o que é que pensavam e vocês conseguem concretizar o pensamento delas? Normalmente, sim. Sim. E a reação delas? Claro que ficam contentes, porque muitas às vezes até pensam que não é possível, mas é assim, vou tentar, pode ser que dê. E essas coisas eu até gosto, porque gosto desse tipo de desafios, de criar algo novo. Sim. E quando vou ao encontro das pessoas, ótimo. Sim. Fazem também... Às vezes o tempo que aquilo leva a produzir, quando são peças mais complexas, o custo que levo não paga o tempo que tive de volta da peça. Mas o desafio e o que eu aprendi, por exemplo, a confeccionar uma coisa nova... Porque às vezes os clientes trazem ideias que nem a mim me passavam pela... Pois, e acaba por ajudar também. É ótimo. E se calhar às vezes na confeção de algo para um cliente surgem outras ideias. Outras ideias, sim. E que depois vai usar noutras confeções. Sim, claro. Já aconteceu várias vezes. Noutras confeções. Também tem kits que faz... Sim, não trouxe para aqui, mas nós temos outro tipo de embalagens que permitem fazer uma conjugação de vários produtos que nós tenhamos para criar um pack mais variado, sem ser só bombons. Sim. Temos alguns em que temos uma ginja e tem o escopo para poderem beber a ginja e os bombons para comerem com a ginja. Sim. E até o cliente, por exemplo, se chegar à loja e dizer, olha, eu não gosto deste sabor ou daquilo. Nós podemos fazer no momento e vai com os sabores que a pessoa quer dentro do que nós temos. Também fazem bombons com algum teor de álcool? Fazemos. Agora não temos nada. Normalmente no verão não temos. Porque senão evapora. Sim. Pronto. A pessoa ia comer daqui a um mês e não tinha a mesma... Exatamente. A qualidade. A mesma qualidade. Então eu não faço no verão. Sim, sim, sim. Só no inverno. Alguns dos bombons são mesmo sazonais e eu não os tenho durante o verão. Alguns não tenho durante o inverno. Mas isso também é bom porque vai variando, não é sempre aquela... E já, por exemplo, alfazema também não tenho sempre. E tenho clientes que são assíduos ali de alfazema e quando eu não estou a produzir alfazema e depois já me estão ali a pedir. A pedir. Fazem casamentos? Batizados? Aniversários? É tal como ali as velas são um produto versátil. O nosso também e que podemos sempre encontrar uma embalagem ou fazer um produto muitas vezes enquadrado com a decoração que o próprio casamento tem. Falem-nos dos vossos cookies e porque suja a sua produção. Eu não trouxe aqui porque neste momento agora não temos. É assim, este foi desenvolvido porque às vezes as pessoas querem oferecer alguma coisa mas não queriam que fosse só chocolate. E pronto, isto foi um produto que nós criámos a partir da solicitação de algumas pessoas. Então, eu disse, porquê que nós não vamos criar algo com chocolate nosso mas que não seja só chocolate? E então realmente criámos umas bolachas que têm chocolate branco e chocolate leite do nosso, uma mistura, que são as nossas cookies. E umas que são os morenos que levam só chocolate 70%. Têm tido uma boa aceitação. Normalmente eu faço e porque não faço grande quantidade. Mas foram vocês que criaram essa. A receita é nossa. A receita é vossa. A receita são as duas nossas. Meu Deus do céu, vocês são fantásticos. Porque levou algum tempo a conseguirmos ajustar por causa deste chocolate. Quanto tempo é que demora? O quê? Até ajustar, até sair o produto final. Às vezes depende. Às vezes fica tudo bem à primeira. Raro. Depende às vezes da complexidade. E nós provarmos e darmos a provar, esperar a resposta. Precisa afinar e fazer outra vez. Mas em coisas simples nunca menos de dois meses. Que fogo. Dois meses. Porque tudo demora o seu tempo. Não, eu porque é que eu estou a fazer estas perguntas? Para as pessoas terem a noção do trabalho por trás de um bombom. É porque nós não compramos as coisas feitas e é aplicado. Sim, exatamente. E é artesanal. Nós transformamos tudo para o nosso produto e realizamos um determinado produto. Diga-me lá uma coisa. É verdade o mito que os chocolates não devem ser guardados no frigorífico e devem ser sempre guardados em local seco e escuro? Não é mito, é verdade. É verdade. Porquê? Então é assim. O chocolate é uma substância sensível. Sim. Tem uma grande capacidade de absorção. quer de umidade, quer dos cheiros que existam no ambiente e por isso se absorvem cheiros e umidade não devem estar no frigorífico porque vai alterar completamente a consistência do chocolate e o próprio sabor. Sim. vão ficar mais estaladíssimo. Vão. Mas isso conseguimos se o tivermos guardado num local fresco e seco e se quisermos que o chocolate exterior fique assim mais crocante, antes de servir vai 10 minutinhos ao frigorífico e aí não tem tempo para absorver. E realmente depois temos um produto final. Por isso é que o chocolate, às vezes, quando vai ao frigorífico até fica com um sabor estranho. Se tiver muito tempo no frigorífico, fica. É, fica. Fica porque... Absorbe-o. Absorbe. Temos lá alimentos, libertam odores para dentro do frigorífico e é absorvido pelo chocolate. Vocês, como eu já vi, fazem rosas, mas fazem buquês de chocolate. Fazemos buquês. Também é outro produto que é mais ou menos sazonal, naquelas épocas mais festivas ou dias de namorados ou para alguns casamentos ou alguma coisa assim. Para casamentos? Sim, podemos fazer. Temos feito também já. E só que isso é um produto que dá bastante... Como é que surgiu fazer buquês de chocolate? Surgiu porquê? Porque fazer flores completamente em chocolate, além de ser demasiado chocolate, são peças que depois ficavam demasiado caras, muito chocolate e depois derrete para manipular, para poder transportar, era impossível, então também não é uma ideia original, não é? Porque já existe. E então, por que não nós tentarmos, por causa de oferecer um buquê de flores, mas é chocolate? Ou seja, é duas coisas, é a flore e o chocolate. Isso é uma ideia fantástica. Tem um bocadinho de mão de obra por trás, por isso... Os maridos e os namorados, olha que esta ideia é maravilhosa. Os bombons são todos individualizados, um a um, depois têm que ser todos fixos. Está muito trabalho. Eu trabalho com aquilo dado, você sabe bem que é quando trabalhamos com peças pequenas. Oh, isso já pensou. Buquê de chocolate. É uma ideia muito boa. Acho que sim, acho que é uma ideia que eu vou pegada. Olha aí. Muito bem. Fazem réplicas de fotografias em chocolate? Bombons de manga, sapatos, botas, trufas de alfazema? Então é assim, as réplicas de fotografias eu faço, mas só faço por encomenda. Sim. Se consultarem a nossa página do Facebook vão encontrar lá algumas das nossas obras, não estão lá todas, porque alguns dos clientes querem confidencialidade, é óbvio que nós concordamos com isso e não publicamos, mas fora isso eu consigo reproduzir, claro que não é que nós estamos a fazer uma impressão aqui, estamos com chocolate e é tudo feito à mão, não é com máquina nenhuma, sou eu que desenho e só faço. A fotografia com os contrastes do chocolate, dos três chocolates, leite, branco e negro. Pronto, o tamanho do quadro às vezes depende um bocado da imagem que se quer colocar, mas tudo é possível. Já viu o conhecimento que adquiriu por se ter lançado neste desafio? Olha, vamos lá saber... Ah, sim, comecei a manipular outras ferramentas que não pensava, programas de tratamento de imagem, de criar desenhos, fotografia. Sim. Pronto, não sou expert nessas coisas, mas melhorei muito. Começou a melhorar e isso é muito bonito porque se lançou. Isto foi um percurso. Uma coisa foi puxando a outra, não foi? Isso, sim, e depois para conseguir algo mais eu tinha que dar mais um passo e para isso eu tinha que aprender mais alguma coisa. É uma pessoa também que gosta de aprender e isso é importante. Sim, foi um bocado autodidata. Gosto de ver assim um bocadinho tudo. Não sei muita coisa, mas se é algo... Se calhar junto à esposa que também gosta... Sim, também gosta. A ela é menos, parece... Sim, sim, sim. A parte da pesquisa não fica mais da minha parte. Sim, até porque a imagem que nós temos aqui é toda feita por mim. Sim. Eu não tenho informação em design, por isso o que eu consigo fazer. Parabéns, parabéns mesmo. É verdade que também fazem presentes para oferecer, caso as pessoas queiram? Fazemos para oferecer? Sim, sim. Peças específicas ou as embalagens, como tínhamos dito. Caso as pessoas desejem o que é que elas precisam fazer? As pessoas que estão lá em casa querem fazer uma encomenda, o que é que elas têm que fazer? São os nossos contactos oficiais, podem mandar o mail, podem comunicar pelo Facebook, pelo Insta e podem-se dirigir à nossa loja. E onde é que fica? E falar. Nós estamos em Leiria, mas não é no centro de Leiria, é na Gândara dos Olivais, pertence à freguesia dos Marrazes, é pertinho da cidade, mas muito mais calmo. Vamos falar aqui dos prémios, que não nos podemos esquecer. Fala-nos o que é que aconteceu, como é que foi. Pronto, existe anualmente um concurso nacional efetuado pela CNEMA, que faz estes concursos para a rama alimentar, principalmente. E nós já tínhamos visto e já tínhamos pensado em concorrer. Claro que para concorrer, tínhamos que concorrer com um produto que pudesse ser algo competitivo, pelo menos para tentar chegar a algum prémio, não é? Sim, sim. Não quer dizer que isso seja garantia. Não sabemos quem são os concorrentes, nem o que é que eles estão a produzir, senão podíamos mudar, mas não dá. E então, como no último ano nós conseguimos ter acesso a chocolate de outro nível que conseguimos cá, porque um dos chocolates é produzido cá em Portugal, numa fábrica que começou a produzir chocolate cá e que nós já trabalhávamos com eles no fornecimento de chocolate e de outras matérias-primas, e foi-nos apresentado um deles, que ganhou um dos prémios que nós concorremos com duas tabletes, uma com chocolate de 100%, ou seja, isto é 100% cacau, é um cacau selecionado com umas duas ou três origens, e outro chocolate, que é um chocolate biológico, que é um chocolate negro com gengibre, também bio, ou seja, é uma tablete de chocolate 100% bio, o que nos deu uma grande vantagem, por exemplo, é um produto diferenciado, concorremos, e felizmente ganhámos a medalha de ouro em cada uma das que concorremos, concorremos já com estas duas e correu bem. E pensavam que iam conseguir ganhar as medalhas de ouro, ou...? Nós não sabemos, porque nós não sabemos com quem é que está a competir no mesmo setor connosco. Sim, quando vocês ganharam, qual foi a vossa...? Claro que ficámos contentes, é óbvio, não é? Claro, para o conhecimento do vosso trabalho também. E da qualidade dos produtos, porque são várias, aquilo é um júri enorme, a testar, a provar os produtos, e é óbvio que quanto mais pessoas estão a testar, maior é a probabilidade de que o índice seja um pouco mais alta a qualidade, porque são de vários setores a pontuarem, não é? Parabéns, parabéns pelo prémio, pelo vosso trabalho, que é fantástico. E a partir daqui a hoje, já temos aqui uma gama de tabletes mais ou menos do mesmo nível, com o nível de chocolate um bocadinho superior ao comum. Diga-me só uma coisa, as pessoas podem visitar a vossa fábrica? Não. As pessoas podem visitar a fábrica, tudo tem que ser agendado, marcado, com tempo de antecedência. Agora, nesta fase, impossível. Não, nesta fase, não vale a pena. Esperemos que as coisas melhorem rapidamente para estarmos todos muito mais à vontade. Para já, a fábrica é pequena, é uma unidade produtiva, artesanal, pequena, que não comporta muitas pessoas, daí para já estar limitada, incluindo a nossa loja, que é pequenina e que funciona praticamente por... as pessoas podem lá ir, temos uns períodos que estamos abertos, mas normalmente por marcação. Agora, com a limitação da entrada de pessoas, aquilo só pode bater uma pessoa dentro de cada vez. Nós já funcionávamos assim porque não estávamos abertos todos os dias, embora estejamos lá há muito tempo. Pois, a produzir. Estamos a produzir. E se nós... Nós ainda... Houve uma altura em que tínhamos muitas horas abertas, mas para estarmos na loja não conseguíamos produzir. E então... E tínhamos muitos períodos mortos. Sim. Então produzimos. E as pessoas vão lá, ligam e nós estamos lá e abrimos a porta. Aqui em Portugal tem muitas pessoas que confeccionem assim chocolate. Nos últimos anos tem aparecido, sim, ao longo do país já... Se pensarmos há dez anos atrás, se calhar não, ou quinze. Hoje em dia já há mais pessoas dedicadas a este nível de chocolate. Paulo, muito obrigada por ter vindo ao nosso programa. Obrigado. E continuem firmes e fortes no vosso projeto porque é fantástico. Vamos continuar a lutar. Vê-se que vocês gostam daquilo que fazem, por isso é que nascem estas belezas aqui de bombons e de chocolates e continuem a dar asos à vossa criatividade. Muita força. Ok, obrigada. E obrigada, Alice, por nos trazer sempre uns trabalhos tão bonitos. Obrigada. E até ao próximo programa. Até ao próximo programa. Obrigada. E ficamos consigo agora. Continuo na nossa programação e até ao próximo programa, se Deus quiser. Tchau, 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 tchau.